Hoje o Samba na Gamboa poderia ser no meu quintal. E pra fazer uma roda de samba de respeito, chamei dois parceiros queridos, Ciraninho e Rafael dos Santos. Uma nova geração que vem com tudo. O trem do tempo apitou e você ficou pra trás, Desembarcou na estação do passado, O trem do tempo partiu e o destino me levou. No fim da linha vai estar meu novo amor, No fim da linha vou buscar meu grande amor. O trem do tempo, o trem do tempo apitou, E você ficou pra trás, Desembarcou na estação do passado, O trem do tempo apitou e o destino me levou. No fim da linha vai estar meu novo amor, No fim da linha vou buscar meu grande amor. Siga em viagem pelos trilhos da saudade, Abandonado no vagão da solidão, O trem do tempo apitou e o trem do tempo apitou, O trem do tempo apitou e você no meu coração, E fez parada na cidade da ilusão. Amei e vi o amor acabar, Sonhei e tive que acordar, E tive que acordar, Chorei, chorei, Mas não deixei de cantar, Pois sei, E esse trem vai chegar, O trem do tempo apitou e você ficou pra trás, Desembarcou na estação do passado, O trem do tempo partiu e o destino me levou. No fim da linha vai estar meu novo amor, No fim da linha vou buscar meu grande amor, Siga em viagem pelos trilhos da saudade, Abandonado no vagão da solidão, O trem do tempo apagou você do meu coração, E fez parada na cidade da ilusão. Amei e vi o amor acabar, Sonhei e tive que acordar, Chorei, chorei, Mas não deixei de cantar, Pois sei, Eu sei que esse trem vai chegar, O trem do tempo apitou e você ficou pra trás, Desembarcou na estação do passado, O trem do tempo partiu e o destino me levou. No fim da linha vai estar meu novo amor, No fim da linha vou buscar meu grande amor, No fim da linha vai estar meu novo amor, No fim da linha vou buscar meu grande amor, O trem do tempo Apesar da pouca idade, Ciraninho já foi longe, Compôs quatro sambas da Portela E foi gravada por muito bamba, Hoje é um dos representantes da nova geração do samba, E meu parceiro querido, Rafael dos Santos canta e compõe, Começou a fazer música para os blocos do carnaval do Rio de Janeiro, E nunca mais parou, Escrevendo e compondo esse aí bailão, Bete a mão no cavalo, Que a galera marca na palma da mão, Boa noite samba na gamboa! Boa noite! Ciraninho! Boa noite gente! E aí Diogo! Rafael dos Santos! Boa noite, boa noite! Vai bater um papo hoje, bem gostoso! Cirano, como é que sua história na música começou? Bom, eu na verdade sou filho de engenheiro, Com uma ex bancária, Não tinha por que seguir a música como um modo de vida, né? E... Número na cabeça! Mas eu sempre, Mas eu sempre, Nas minhas, Assim, nas minhas turmas de colégio, Enfim, eu fazia já a música do pessoal e tal, Chamava uma diretora para ouvir, E tinha um bloco também, assim, Da... A minha família da Ilha do Governador, Então a gente ia para... Isso com quantos anos? Isso... Assim, Quando eu fazia as músicas da sala, No primário! No primário? No primário! No primário! Eu me lembro... Poxa, no ângulo americano, A diretora indo vir, assim... A gente... Um fanfarrão! É... Mas assim, já eram os primeiros passos como compositor, né? Claro! E aí eu comecei a... A compor em bloco, E depois, Um pouquinho mais tarde, Com os meus 17 para 18 anos, Tinha um pessoal também, Perto do meu condomínio, Que fazia... É... Os sambinhas e tal, Pessoal, Três, quatro anos mais velhos do que eu... Não, mentira que tu era MC, Que eu sei... Ah, é... Também teve isso, é... Enfim... Teve a época de... Eu fazia... Eu fazia... É, aqui ó... Aí, é o seu Maio... Eu... Nem precisei ler... É, então... MC Cirano... Era uma grande brincadeira... MC Cirano, BG Rá... Pra mim... Era... Então... Era... Sempre foi uma grande brincadeira na minha adolescência... Sim... A música... Eu fazia... E as pessoas gostavam... Então... Eu fazia um funk... Entrava no baile... Porque o cara me botava de graça lá... Então eu... Pô... Comecei a fazer funk... Aí eu fazia um samba... Porque tinha o pessoal do lado lá... Que... Que tinha um grupo... Chamado Sogoró... Malandro... Aí eu fazia parte... Festival da Rádio Tal... E a gente... Segundo lugar... Eu fazia... E aí... A mãe de um deles... Me levou... Pra... Pra uma escola de samba... Que tava começando na época... E lá... Nós fomos campeões... 2002... 2003... 2 pra 2003, né? Nesse meio tempo aí... Eu tive durante a... A minha iniciação na música... Um contato muito forte com Alceu Maia... Que... É meu pai na música, né? Porque... É meu padrinho na música... Responsa do seu Maia... Ele foi... Ele é meu vizinho... Foi meu vizinho, né? Porque hoje eu tô casado... Já saí lá da casa do meu pai... Mas... Ele foi meu vizinho... Desde quando eu tinha... Oito, nove anos de idade... E quando eu tinha meus 14, 15... Eu chegava... Batia na porta do Alceu... Ficava ouvindo esse... Cavaquinho... De alta qualidade o dia inteiro... Isso... E... Tocava com o Martim... Na época... Enfim... Eu era fã dele... Como sou até hoje... Então eu ia lá mostrar... Batia na... Na porta do Alceu... Às vezes meia-noite... Ele... Que isso garoto... Vim mostrar uma música aqui... Meu compadre... Aí ele sentava... Chamava a Cheilinha... A esposa dele... A família... E assim foi... A gente acabou... Depois... Se tornando... Parceiros... De música... E foi um grande incentivador... Da minha carreira também... Trabalhei em escola de música... Com aquele vizinho legal... É verdade... Mas puxava a minha orelha também... Até hoje puxa... Porque cobra mais também... Palha... O samba é vestiço que nem o meu sangue brasileiro... Retrato de um povo guerreiro... Que não cansa de lutar... É o compromisso de quem batalhou no terreiro... E canta o ano inteiro... Pra história não se acabar... O samba é vestiço que nem o meu sangue brasileiro... Retrato de um povo guerreiro... Que não cansa de lutar... É o compromisso de quem batalhou no terreiro... E canta o ano inteiro pra história não se acabar É a mistura do lamento dos tombeiros Com baduque da senzala e um cantar de liberdade Com melodias viajando em caravelas Colorindo essa aquarela que virou realidade Segura meu samba que eu quero ver Se liga meu samba vai te levar No morro, no asfalto, de pé, no chão Segura na palma da mão E o samba não pode parar Segura, segura, vai! Segura meu samba que eu quero ver Se liga meu samba vai te levar No morro, no asfalto, de pé, no chão Segura na palma da mão E o samba não pode parar O samba é vestiça que nem o meu sangue brasileiro Retrato de um povo guerreiro Que não cansa de lutar É um compromisso de quem batalhou no terreiro E canta o ano inteiro pra história não se acabar É a mistura do lamento dos tombeiros Com baduque da senzala e um cantar de liberdade Com melodias viajando em caravelas Colorindo essa aquarela que virou realidade Segura meu samba que eu quero ver Se liga meu samba vai te levar No morro, no asfalto, de pé, no chão Segura na palma da mão E o samba não pode parar Segura meu samba que eu quero ver Segura meu samba que eu quero ver Se liga meu samba vai te levar Se liga meu samba vai te levar No morro, no asfalto, de pé, no chão Segura na palma da mão E o samba não pode parar Lá, 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 samba na sua vida? Eu sou de uma geração que pegou o boom dos grupos de pagode, né, dos anos 90 e eu gostava bastante, ouvia e tal e você já vai se afeiçoando pela batucada pelo cavaquinho aí quando você vê, você já está ouvindo o Jorge Aragão, até que você chega no João Nogueira, né vai pesquisando, né e aí não tem mais volta chega de tentar te perdoar já não dá mais pra disfarçar amor hoje não vai dar pra empurrar lá pra debaixo do sofá amor você zumbou de mim brincou com meu amor eu já tô cansado de chorar se um novo amor me convidar eu vou mas chega chega de tentar te perdoar já não dá mais pra disfarçar amor hoje não vai dar pra empurrar lá pra debaixo do sofá amor você zumbou de mim brincou com meu amor eu já tô cansado de chorar se um novo amor me convidar eu vou porque você não mereceu minha guarida vou-me embora bem feliz da vida só você não viu o meu valor se um novo amor me convidar eu vou mas chega chega de tentar te perdoar já não dá mais pra disfarçar amor hoje não vai dar pra empurrar lá pra debaixo do sofá a dor a dor você se um novo amor me convidar eu vou se um novo amor me convidar eu vou beijo 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 beijo